E aí caribus, eu tô no lego, fazendo mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Hearthstone e vamos aqui continuar com a caça aos monstros no último vídeo nós completamos com a rastreadora e dessa vez a segunda classe da caça aos monstros são classes personalizadas, esse é o canhoneiro bem, como vocês podem ver, eu precisei derrotar 24 bosses antes de chegar no boss final perdi algumas vezes, mas essa é a primeira vez que eu cheguei então já pra começar já foi bem mais difícil do que a rastreadora essa classe aumentou a dificuldade e esse boss aí é o nosso arquinimigo, o Lord Godfrey todas as classes nessa aventura tem que enfrentar um arquinimigo no final as passivas que eu consegui foram os reforços táticos e a trincheira o Godfrey já começou agressivando, olha aí ele reduziu o custo das cartas dele, já começou a jogar um monte só que é um bot do Hearthstone ele jogou mal pra caramba, obviamente, olha só jogou o eco aí, jogou fora o eco aí eu consegui limpar de graça com o meu poder heróico e reduziu o custo da minha mão ainda ativou o segredo dele que foi inútil, o segredo dele só me deu dano na face então, perfeito e aí na mão inicial já comecei com uma das cartas insanas do canhoneiro que é um dos tesouros, vocês podem ver que ele invoca mais um canhão e é a sinergia perfeita com o meu poder heróico que daí vai ativar todos os canhões de uma vez só dar bastante dano e reativar os canhões mais facilmente só que o boss não estava não estava mal aí ele invocou vários lacarros fortes, vocês podem ver e ele tem um... era pra ele ter um deck pra me calterar, né? vocês podem ver que ele tem um berserker aí e aquela carta de um de... um de vida que é pra eu matar sem querer invocar o cara maior pra ele só que a Hydra que ele jogou vai totalmente contra o plano dele, né? era pra ele calterar meus canhões, só que o um de dano vai ser muito bom pra... pra calterar a Hydra e dar o máximo de dano nele possível então, meio estranho ele ter essa carta no deck, mas enfim outra coisa muito interessante é que o canhão extra funciona com os reforços táticos, que é a minha passiva, né? então, olha aí, quando cada canhão atira ele reduz por dois uma carta então, eu consigo muito mais redução com os dois canhões eu consigo reduzir duas cartas da minha mão por dois, então eu ganho mana por usar um poder heróico muito insano isso o Godfrey também tem o counter supremo pro meu deck, né? que é o... que é o freguês carrancudo aí, olha Green Patron com certeza não consigo usar o canhão quando ele estiver na board mas eu tenho vários counters por exemplo, Porto Seguro, olha aí, eu usei essa carta aí, ela rouba uma carta do oponente e ainda faz ela custar zero então isso é muito apelão aliás, eu roubei o freguês carrancudo porque eu tenho vários sistemas de down de dano no meu próprio lacaio olha, ele tinha mais um freguês carrancudo mas eu tinha mais dois counters, olha aí tenho essa arma e eu podia ter usado o escudo ali também decidi mandar o lendário aí o rosto, rosto, sei lá, com o nome dele mas foi interessante, olha, ele usou conseguiu meio que counterar o poder heroico dele não realmente porque deu dano no lendário que apareceu mas é um counter interessante consegui comprar umas cartas aí também nesse momento o boss na verdade não tinha mais nenhuma carta na mão enquanto eu tinha a mão cheia e o preço sendo reduzido é, a gente trouxe a gente tá usando uns canhões aí pra derrotar ele enquanto enquanto o Godfrey tem só uma arminha mas eu aproveitei esse momento para usar a polvora extra eu posicionei as cartas certinhos pra eu poder usar meu poder heroico três vezes olha aí destruindo ele caraca essa jogada mereceu um like e olha minha mão que insana que ficou com suas induções dois de mana pela arma do guerreiro quatro de mana o Ragnaros seis de mana o Enxarge é, eu deixei de mandar aí um Ragnaros por quatro de mana tranquilo aí só pra matar ele logo de vez enfim, esse boss foi extremamente fácil não estava esperando por isso não estava esperando por essa deu a impressão que o sétimo boss foi mais difícil que o oitavo mas enfim essa essa é só a segunda classe e a dificuldade está aumentando realmente então eu precisei derrotar 25 bosses pra chegar aqui no final que eu tinha precisado só de oito pra estreadora, né então vamos ver se o próximo vai ser bem mais difícil mesmo e aí galera mas eu acabei esquecendo de gravar a cena da coroa do canhoneiro e agora eu já gravei o próximo vídeo já tenho a coroa do próximo boss mas mas olha aí tem a coroa do Darius Crowley que é o canhoneiro e isso foi meio estranho mas esse vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado não esqueça de deixar o like se tiverem e é isso falou não esqueça de deixar o like